As árvores são muito importantes para nós seres humanos. Oi gente, eu sou a Stephanie Vaz e eu fui convidada pela TVzinho para participar do quadro Mamãe Passei e eu quero só ver o que está me esperando. Olha, eu estou um pouco chocada porque está travado aqui na imagem, parou nessa imagem e está eu e o Jean. Vocês estão vendo também. E isso é tipo muito antigo. E eu não tinha os dois dentes da frente, só que eu estava com uma prótese porque senão ia ficar muito chato, né? Eu não ia conseguir falar durante os testes e o Jean está ali, todo sorridente. E a gente se conheceu nos primeiros testes, então eu lembro disso. Eu não lembro desse momento, mas talvez eu lembre. Então pode soltar o play. Eu quero rir muito. Podemos? Podemos rodar? Meu Deus. Vamos lá, ação! As árvores são muito importantes para nós seres humanos porque produzem oxigênio. Meu Deus. Mas para que serve o oxigênio? Meu avô disse que o oxigênio serve para a gente respirar. E que sem as árvores, a gente os animais iriam sofrer. Quantos anos eu tinha uns? Eu tinha sete. O que mais podemos fazer para melhorar o mundo? Olha isso, eu era muito feliz. Sei lá. Receitados testes. Deixa eu contar um fato curioso para vocês. Eu me vesti assim porque eu fiz todos os testes de carrossel para a Valéria, porque eu me parecia muito com ela da primeira versão. Então esse teste, inclusive, eu acredito que tenha sido para a Valéria também, porque eu estou fazendo as caras e bocas da Valéria. E o Jean até então não fazia teste para o Cirilo, porque ele só descobriu que ele ia ser o Cirilo lá para o final da novela. Se eu não me engano, o nome do personagem dele era André. Nem tem André em carrossel, mas era o André. E é isso. A única coisa que eu plantei no meu jardim foi o periquito da minha tia que morreu. Ai, meu Deus do céu. Mas será que os animais vão passar igual a gente? Claro que sim. O periquito morreu. Vamos rir, gente. São todos criação de Deus. Eu também quero ir para o céu. Assim vou ver minha avó e meu avô de novo. Ai, bonitinha. Nem parece estranho, né? Eu quero ir para um campo de futebol com todo o time do São Paulo. Ai, que lindo. Ele era São Paulino. Ele ainda é. Eu gosto. Se essa informação estiver errada, errei, gente. Trabalha para a gente não perder do recreio. Eu estava muito nervosa. Olha isso. Eu estava querendo levantar da cadeira. Nossa, gente, dá muita nostalgia. Eu não sei como eles acharam isso aqui nos arquivos, mas quase chorei. De verdade. Os testes foram em torno de um ano, mais ou menos. Eu não sei qual o número foi esse teste, mas só teve um que foi para a TV, que foi para o Celso Portioli. Mas foram alguns testes. Eu acho que sete, contando com o da TV. Eles chamaram a gente para um teste surpresa aqui no SBT, que não ia ter texto, nem fala, ia ser improvisado. A gente entrou na sala do elenco e aí a gente começou a ver que tinha um pouco as crianças já, exatamente as crianças, a contagem de crianças que teria para o elenco. E eles começaram a contar uma história muito bonita, pediram para os pais saírem. E eles contaram que a gente era parte do elenco da próxima novela do Carrossel. E aí todo mundo começou a chorar, entrou vários fotógrafos, tiraram foto. E eu me lembro como se fosse hoje. E foi muito incrível. Esse teste foi muito legal. Rever tudo isso foi muito legal. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Foi muito bom rever esse teste. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa seu like e comenta aqui qual foi a sua parte favorita. Tchau!